UOU! Fala rapaziada! Tranquilo aqui quem tá falando é o Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Nanatsu no Taizai E o seguinte mano, no vídeo de hoje de Nanatsu no Taizai, mano, mano, assim, a gente tem um monte de batalha pra fazer, lutar contra um monte de mandamento Então no vídeo de hoje a gente vai fazer nada mais, nada menos do que acabar com todos os mandamentos e livrar o reino de Lyones e todos os outros reinos também de Britânia, tudo dos mandamentos, tá ligado? Então não vai rolar vocês muito, vamos lá logo, se você gosta de Nanatsu no Taizai, por favor, deixa o gostei, esse vídeo tem que bater pelo menos 7 mil gosteis Pra eu continuar trazendo essa série, fechado? Então mano, por favor, deixa o gostei, porque se não deixar o gostei, o YouTube vai entender que você não tá mais assistindo o canal Ou que você não quer mais receber vídeo, aí você vai parar de receber vídeo e vai dar uma confusão Então deixa o gostei pra ter mais vídeo rápido de Nanatsu no Taizai, porque quando isso aqui bater 7 mil gostei vai ter o próximo, vamos lá Vamos lá então rapaziada, mano, no último episódio eu lembro muito bem que eu não queria fazer essa missão de Orda Porque, tipo, é uma missão que a gente vai ter que lutar contra gigante Até onde eu me lembro, acho que é isso, deixa eu ver Ah, então vamos lá mano, próxima missão agora, pra verdade, é uma missão que a gente tem com o King, né, velho? King vs Droh, mano, vou falar pra vocês, isso aqui vai ser uma treta, que eu vou te contar, vai ser muito difícil de ganhar do Droh, mano Muito difícil, eu tenho certeza que vai ser muito difícil O Droh, até onde eu me lembro, ele toma dano aqui, ó Ele toma dano bem aqui em cima É bem aqui em cima onde ele toma dano, mano Ele é muito chato, velho, tipo, ele é muito chato mesmo Ele só toma dano aqui em cima, isso que é o irritante, mano, olha lá, caiu, boa Calma aí, olha lá, agora a gente só vai... O complicado é isso, é o King, mano, olha lá O King é um pressão de um sem braço, mano, olha lá Quando você sobe pra cá, ele não consegue acertar o Droh Aí você só acerta o Droh daqui Aí quando o Droh cai, o Droh cai e se ferra, mano Porque você não consegue acertar ele depois Aí é uma porcaria, né, velho? Falar pra você, viu, mano, olha lá Caramba, que raiva, viu, mano, eu vou te contar Não vai pegar lá Aqui não pega nada, foi mó doido, mas aqui não vai pegar nada, mano Calma Só tem combate... Aí, já era, combamos ele Agora eu desço Mano, o King é uma bosta pra dar conta, velho Olha isso, o personagem ruim pra dar combo, viu, mano Olha isso aqui, velho Como que pode um personagem ser tão bugado assim Como que... Olha lá Aqui em cima o cara não me dá dano Aê, finalmente, pelo menos também é um daninho, né, mano Aí chega lá embaixo, chega aqui embaixo e ele não toma dano Aí o que eu faço? Não sei, sento e choro Porque eu não tenho o que fazer Olha lá Deixa eu te falar, viu, mano É uma treta acabar com esse cara, viu, mano Vai me acerta, vai isso Pronto, pelo menos assim eu recupero minha... Eu pego, mano, recupero meus negócios Ah, por que, mano? Vai ser muito treta ganhar dele Nossa senhora Vai logo, mano Mano, vai, não vai dar tempo Tenho certeza que não vai dar tempo Olha lá Bamborubi não deu nada de dano nele O meu ataque mais daria dano nele Não deu nada de dano Toma Nossa, não deu nada de dano de novo, velho Meu Deus, que raiva que isso me dá Toma Nossa, que raiva Mano, que raiva Mano, é muito treta ganhar dele com o King, velho Olha a vida que ele tá Olha o tempinho que eu tenho Não tenho nada de tempo É muito treta ganhar dele com o King, mano Nossa, mano, eu tô pegando meio que o jeito, tá ligado? Mas tipo, é muito treta de conseguir ganhar dele Até porque, né Eu tenho que derrubar ele mais uma vez Ainda não vai dar tempo Eu tenho certeza que não vai dar tempo A não ser que eu miti muito Eu vou ter que mitar muito pra ganhar dele agora Calma Não, não posso tomar esse dano, não Tá, da hora, mano Deixou especial, mas eu não podia tomar esse dano, velho Caramba, mano Eu não podia tomar esse dano Calma Não vai pegar de novo, não é possível Ah, eu derrubo ele, ele me derruba? Sério? Não, nem isso Nem derrubar ele eu consegui Caramba, que saco, velho 20 segundos Não vai dar tempo Não vai dar tempo de acabar com esse cara Não vai dar tempo nem ferrando Olha lá Calma aí Mano, é minha última esperança Minha última esperança Vamos ver quanto dano isso aqui vai dar É minha última esperança, velho Tem que acertar muito em cheio nele Vamos ver Putz Faltou 6 mil Nossa Faltou 5 mil, cara Caramba, velho Acabou o tempo, mano Faltou 5 mil de vida Nossa, mano Vocês tem noção que isso aqui é uma das missões mais difíceis do jogo Toma Boa Calma Continua Calma Mano, estamos indo bem agora Estamos indo bem Mano, demos dano nele pra caramba Estamos indo bem pra caramba Pera aí 16 mil Calma, vou esperar recarregar a minha vida Calma, vou subir aqui de novo Boa Ele vai atacar isso aqui Não vai dar dano nenhum Porque não vai acertar É meio óbvio Esse aqui vai acertar Pegou Ah, dane Esse não tem problema Esse aqui se pegar não tem problema não Não tem problema nenhum Calma, não tem problema nenhum Nossa, a próxima vez que eu derrubar ele Eu consigo acabar com ele Só basta usar o especial nele, mano Pra ter certeza Eu vou deixar ele me atacar daqui a pouco Só pra me tomar o dano Pra ela tomar o especial Toma Não assim, né Também você vai me atacar assim, né, mano Não sou tão bobo assim Aí, nesse aí você pode acertar Vai lá Nossa, mesmo assim ele não acertou, velho Ô, bicho ruim, viu Caiu Toma Vai Mano, eu só tenho que ter o baile mais duas vezes Eu já ganhei dele já Mais duas vezes Vai, 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 vai Nossa, não deu nada de dano Meu Deus do céu Não deu nada Cai logo, infeliz Ai, meu Deus do céu Ah, não Boa Acabou 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 Meu Deus do céu Acabou, velho Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Valeu Falou Tchau Ganhamos Boa Nossa, eu pensei que ia ser muito treta Ainda conseguimos ganhar, velho Parece que liberou agora pelo menos uma missão nova Que é a Andy Berg Então Era aquilo mesmo que a gente precisava Acabar com o drolho usando o King Que é a coisa mais chata do universo Eu sei que a próxima missão Que a gente tem também É uma missão que, tipo Tem que ser o Hulk versus a Terriere Assim Eu acho que o Hulk versus a Terriere Não vai ser tão legal assim Porque eu vou passar mal de raiva Porque o Hulk não tem nada de força Ele toma um combo da Terriere e vai embora Porque ele não tem nada de resistência Nada de força Vamos lá, Andy Berg Vamos ver o que é aqui agora Qual será que é a próxima missão, mano Mano, é a missão principal Então é a missão dos mandamentos Vamos ver o que é agora Batalha séria Meliodas versus Drowly Ué Mano O Meliodas versus Drowly Sério? Não vai ser nada difícil, mano E aí, beleza, Drowly Tranquilo? Já, já acabei Já acabei com o Rei das Fadas Agora é você, demorou? Pode vir com a mão, vem Só vem na mão, vem Não acho que tem certeza Vai ser nada difícil, não Toma Um God Slayer Aí eu venho aqui e pulo do outro O que ele tá fazendo? Não vai acertar nada, velho Agora tomou, tem, vai Pronto Eu só não sei se esses ataques aqui Dá dano nele Parece que ataque mágico Não dá dano nenhum nele, mano O que foi isso que o Meliodas fez? Caraca, mano Dei mal combo Nervoso que o Meliodas fez Ah, meu Deus Começou a graça Como é que acerta um cara Sendo que não tem como acertar? Como é que dá dano nele Sendo que não tem como acertar ele? Alguém me explica Pelo amor de Deus Como dá dano num cara desse? Como é que dá dano num cara desse aqui, mano? Que não dá pra acertar Vou fazer o que? Chutar a canela nele? Ué, o que eu faço aqui, velho? Boa, caiu de novo Vai, vamos lá Agora é só flotar esse aqui Mano, eu vou flotar Cara, eu acho incrível Eu acho incrível o bug desse jogo Eu acho que o bug desse jogo Ele chega a ser tão incrível, mano Que tipo Nossa senhora, mano É incrível Como que eu vou acabar com esse cara aqui, mano? Pelo amor de Deus Você não conseguiu atacar ele Os caras colocam um gigante de 15 metros Que não dá pra atacar Eu pensei que ia ser fácil Pro seu Meliodas Tipo, o Meliodas Toma dano pra caramba E dá dano pra caramba Mas não tem como acertar Como que eu vou acertar um cara desse? Olha lá Mano Não tá tomando dano Como é que faz? Pelo amor de Deus Que isso, velho? Tá, calma aí Vamos lá Mano Como que faz isso, mano? Como que é de uma bosta dessa? Mentira Mentira Para, mentira Isso é mentira Mano, isso é mentira Eu vou sair dessa missão aqui Porque ela não tá sendo legal Eu vou sair dela Mano, vamos pegar a Travel Vamos pra qualquer outra missão Porque o Meliodas Contra esse drogue, velho Não vai Mano, a gente não vai conseguir fazer isso Nem hoje, nem amanhã Nem depois de amanhã, mano Vai ser muito treta Porque é bugado Ué Como que eu vou acertar o cara, mano? Senão que não tem como dar porrada nele Eu bato, 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 bato nele Dô, dou porrada, dou porrada E nada acontece É melhor a gente ir em outra missão, mano Nem que seja batalhar com o Hulk Contra a Deriê Ou qualquer contra qualquer outro demônio Mas, mano Batalhar contra o drogue Com o Meliodas Sendo que o Meliodas não acerta ele Não dá Não tem como ganhar Mano, parece que tem missão aqui Royal Capital de Lyones Eu não tenho a menor noção Com a missão que tem aqui Mas eu tenho certeza Que vai ser uma missão Bem melhor que aquela Ainda mais porque é na capital de Lyones Pode ser Scanor vs Tarossa Será que é isso? Não Para, não vai ser tão bom assim Scanor vs Tarossa Caraca, moleque Mano A luta mais zica que tem Eu vou lutar ela Scanor vs Tarossa Nossa, mano Olha lá Todo mundo derrotado O que tá acontecendo Aí só chega só Olha lá Ir humanos Os pátis Mas os irmãos de fraco Falando que o mandamento dele é o amor Que ninguém que sinta raiva dele pode andar Aí chega o Scanor Olha lá Ué, meu mandamento não funciona? Claro que não Como que eu vou odiar uma pessoa tão fraca como você? Filha de... Nossa, meu... Mano Olha lá Eu sou o Scanor Pecado do orgulho A única coisa que ele fica Mano, a única coisa que você é piedade Coitado, mano E aí, beleza? Como é que você tá, Tarossa? Deixa eu teleportar aqui Você vai apanhar um pouquinho, tá bom? Toma Pode apanhar um pouquinho, tá? Fica bem tranquilozinho Não adianta você defender um ataque ao outro Porque uma hora vai pegar E quando pegar vai doer Olha lá Você não vai me dar nada de dano, mano Ele fica correndo Oxi Correndo, velho Vai, toma o Creosan Vai lá Pra você ficar esperto Igual no anime Vem, no anime não É, no anime, no desenho também No desenho No anime, no mangá Não, não, não Mano, o combo dele nem me dá dano, velho É muito bizarro como o Scanor é forte, mano Olha isso Já o meu combo Meu Deus do céu Já o meu combo Meu Deus Olha isso aqui, mano Se liga Ah, desviou Que mais a renta Tá, toma Esse aqui você não desvia Coitado, velho Toma aí Toma aí, Rita Toma Pronto Agora eu vou finalizar com você como Deixa eu pensar bem Que tal igual no anime A mesma coisa que tal Jogar um Creosan gigante na sua cabeça Nossa, já acabou Ganhei Cara, muito fácil Eu quero saber qual vai ser a próxima batalha, mano Mas, mano A próxima batalha vai ser bizarra também Mas eu vou ficando por aqui Até a próxima batalha Caso se inscreva no texto Deixa o gostei pra mais Falou, tchau E, mano Se você quer que o Terminator Se vai rápido Deixa o gostei pra mais Fui Até a próxima batalha